Música Eliezer Rodrigues, tudo bem? Tudo bem Eliezer Rodrigues, sempre da sua elegância Chama aí o... Olha o Eliezer, a nobreza do Eliezer é tamanha Que o neném não se atreve a falar nada Entendeu, meu primo? O neném fala de Deus e o mundo Mas do Eliezer não fala Será? Eu sou exceção à regra Aqui no estúdio pelo menos é, só se for fora Fora eu não boto minha mão no fogo não Não, eu também não boto não Porque ali é um perigo Ave Maria, rapaz, o Paulo do Otávio está esquadrado Não é outra coisa de falar demais Eliezer Rodrigues, nós temos o pacote de medidas Do governo do estado Para ajudar no transporte público da capital Então As medidas foram mandadas para a Assembleia Já está em processo de tramitação Votação nas comissões O presidente da Assembleia, deputado Flávio Zé Silva Diz que vai agilizar a votação No plenário Só que o vereador Dudu entrou no caminho Propondo o que, Eliezer? Pois é, boa tarde Douglas Cordeiro Boa tarde a toda audiência Douglas, é o tipo de informação que até nos alegra Porque a discussão em torno dessa problemática do transporte coletivo Tomou uma proporção bem maior E propostas foram surgindo Discussões foram acontecendo E propostas defendidas pelo vereador Dudu Por exemplo Elas têm o objetivo de proteger os trabalhadores Porque nós estamos falando Basicamente de dar mais subsídios Mais condições Mais recursos públicos Às empresas Mas em algum momento tem que se pensar nos trabalhadores Então, além de operacionalizar o sistema de uma forma mais ampla O vereador Dudu vai citar propostas que ele defende Para garantir algum tipo de segurança Aos trabalhadores do sistema de transporte rodoviário Vamos ouvi-lo E as empresas para gozarem desse benefício Do incentivo do ICMS, que é 50% Do IPVA, que é 100% Da gratuidade dos alunos da rede público do Estado E da força policial Da gratuidade de ser paga pelo Estado Só possa esse benefício chegar na mão do empresário Se os trabalhadores do sistema estiverem também amparados Com kits Como o FGTS depositado em dia Como a folha de pagamento também depositada Paga em dia Para que o povo do Piauí Não subsidie o empresário E esse empresário Não tenha o compromisso Nem com o trabalhador dele Então, o líder do governo Ficou muito satisfeito com essa proposta Ficou de analisar Eu vou, inclusive, conversar com o governador Rafael Vou voltar daqui a pouco Com o secretário de governo E vou colocar essa proposta Oficialmente Para que a gente possa ter essa garantia O problema aí, meu amigo É que nesse posto sem fundo Que é o transporte público A prefeitura passando a culpa para as empresas Aliás E as empresas Dizendo que o débito só cresce Só cresce Só cresce Se for obedecer O que o governo Como você disse É perfeito Defender os interesses dos trabalhadores É perfeito Agora, se for Com base a esses critérios Os benefícios do governador Não vão chegar no setut É lamentável A gente espera que as empresas Se sintam incentivadas A honrar os compromissos As obrigações trabalhistas Eles vão dizer assim Não, é ótimo e tal Mas para honrar A prefeitura Precisa repassar Vai ter sempre esse É, no caso aí seria Para o Estado Garantir os incentivos As empresas Devem estar Em dia com Os trabalhadores Os trabalhadores Não podem estar Com salários atrasados Sem o pagamento de FGTS Outros direitos fundamentais Como férias Salário completo Plano de saúde Enfim Garantir o direito Aos trabalhadores Para assim Como pré-requisito Receber Os benefícios Do governo do Estado Agora vamos mudar de assunto Mas o vereador Dudu Continua na pauta Ele comentou A ampliação Da base de apoio Ao PT em Terezina Claro Uma intervenção Do governador Rafael Fonteles Muito bem Douglas O PT ganhou A presidência da república Aqui no Piauí Tem um ministro Uma ampla bancada De deputados federais Estaduais Tem o próprio senador Wellington Que é ministro Com uma expressão Exatamente O PT mira A prefeitura de Terezina É uma das melhores oportunidades Que o PT tem Na história recente De chegar ao comando Do Palácio da Cidade O governador Rafael Não tem como fugir Desse objetivo E para isso Algumas articulações Estão acontecendo De já Que tipo de articulações? Atração de novas lideranças O PT quer se consolidar mais E isso passa Pela chegada De novas lideranças Não estou falando De líderes políticos Com mandatos Estou falando De lideranças de base Lideranças comunitárias Aquelas que tem Atuação Influência Nos bairros Nas comunidades Da zona urbana Ou da zona rural São pessoas estratégicas Para se fazer política E aí Isso em algum momento Gerou alguma insatisfação interna Entre os anfitriões Do PT O que está acontecendo? Que processo é esse? Será que é uma base Pessoal do governador Rafael? Não necessariamente Segundo o vereador Dudu O partido tem que crescer mesmo Vamos ouvi-lo Uma experiência exitosa Que foi a eleição Estadual agora em 2022 Aonde o PT elegeu 12 deputados Hoje nós presidimos a Assembleia Pela primeira vez na história Foi por conta Dessa ousadia Do então governador Wellington Dias Hoje senador ministro De desafiar o PT A isso E isso Foi proveitoso Então Eu acredito que Esse tipo de filmeira Não vai existir Muito pelo contrário Quanto mais o partido Crescer Cresce também A expectativa Da gente chegar Mais robusto Aqui em Teresina Em 24 26 28 Enfim O PT E todo o partido Só cresce dessa forma Abrindo as suas portas Para novos desafios Mas também Para novas lideranças Falando de um cenário Mais imediato Que seria A eleição De 2024 É aqueles candidatos Que a gente falava ontem Aquelas lideranças Que vão surgindo Com 1.500 votos Exatamente Que vão ajudar Vereadores como o Dudu Vereadores como o Deolino Doura Eu falei da disputa Majoritária Mas tem a chapa Proporcionar Que sai grande também Também